Cada vez mais as pessoas, né, têm comprado pela internet. Realidade, nua e crua. E durante a quarentena, isso aumentou muito, mas exponencialmente. O problema é que muitas entregas aqui da região estão atrasadas. Pra não afirmar todas, mas muitas vezes... Alô, Correio, tô esperando, viu? Um mês já! Um mês! E os caras estão em greve. E tem gente que é contra a privatização. Aí não dá, né? A Bruna é uma das milhares de pessoas que até agora estão aguardando por uma encomenda. A decoração pra uma festa infantil já deveria ter sido entregue. Mas a greve dos Correios atrasou a chegada das compras. No início do mês de agosto, eu efetuei cinco compras pela internet. E eram pra ter chegado em duas, três semanas no máximo. E todo dia eu entro pra monitorar. Pra ver se atualizou o status das encomendas. E todas dizem que saiu de São José, foi pra Florianópolis. E não chegou a unidade. Então eu queria só saber onde estão as minhas encomendas. Que há um mês dizem que vai chegar em Florianópolis, no centro de distribuição, e não chega. Os funcionários da Federação Nacional dos Trabalhadores e Empresas dos Correios e Similares em Santa Catarina aderiram à greve nacional que foi deflagrada no dia 17 de agosto. Segundo o Sindicato Estadual dos Correios, no estado, pelo menos 60% dos trabalhadores paralisaram as atividades. A greve também afetou o seu Benedito. Há duas semanas, ele recebeu a mensagem de que sua encomenda já estaria disponível pra retirada. Mas até agora, ele não conseguiu pegar os produtos que comprou pela internet. Mas eu tenho duas encomendas a serem entregues aqui na minha cidade. Conforme o sistema do Correio, elas já estariam disponibilizadas na agência. Desde o dia 3 e 4 de setembro. Eu dependo dessas duas mercadorias pra dar continuidade a um serviço que eu estou fazendo. Afinal de contas, também pagamos o frete, justamente o que pode subsidiar os custos do Correio. Os grevistas são contra a privatização da estatal, reclamam do que chamam de negligência com a saúde dos trabalhadores na pandemia e pedem que direitos trabalhistas sejam garantidos, como a manutenção dos benefícios do acordo coletivo. Nós queremos que seja feita a manutenção do nosso acordo coletivo. Por isso, estamos 30 dias em greve e não tem como recuar, porque não tem o que nós abrirmos mão. Você imagina um trabalhador que ganha entre R$ 1.900 e R$ 2.200, que é um caso comparecido com o meu, quase 20 anos de Correios, ter um impacto de 35% a 40% de redução na folha do seu pagamento. Estamos hoje ainda trabalhando, mesmo com falta de condições, sem máscara, sem álcool gel, sem o mínimo de condições, mas nós continuamos a fazer o nosso trabalho. E não é justo que no momento que nós mais precisamos, e a gente abre a mão do reajuste salário, a empresa não se compadece de manter pelo menos o nosso acordo coletivo, como vinha sendo construído há 35 anos. Os Correios informaram em nota que não pretendem suprir direitos dos empregados e que concilia a demanda à segurança dos trabalhadores, mesmo em meio à pandemia. O julgamento do dissídio dos trabalhadores deve acontecer no próximo dia 21. Em cada região do Estado, há centros de distribuição dos Correios. Nesses locais, a população até consegue retirar sua mercadoria, mas está enfrentando dificuldades e muitas filas. O PROCON de Santa Catarina entrou na história e está passando orientações importantes para a população. O consumidor não pode arcar com esse prejuízo. Assim, estamos intermediando junto aos Correios para que a entrega seja imediata, para que o consumidor não arque com essa demora por parte do Correio, que se encontra com 50% do seu efetivo em greve.